Vai me envolver com uma novinha no escorinho da favela copinho de bela mais o rostinho de pera saco de pão na cara dela depois saco de pau na xereca saco de pão na cara dela Depois saco de pau na xereca Que é o nome que manda pra ela Feia pra caralho Foda-se, vou tacar nela Saco de pau na cara dela Depois saco de pau na xereca Foda-se, vou tacar nela Foda-se, vou tacar nela Foda-se, vou tacar nela Foda-se, vou tacar nela DJ GK Beats, mais ruim que de pirona em gota J2O9 porra Mais, mais, mais respeito Mais respeito Mais respeito Mais respeito Mais respeito Foi me envolver com uma novinha No escorrinho da favela Coupinho de bela Mais o rostinho de pera Saco de pau na cara dela Depois saco de pau na xereca Saco de pau na cara dela Depois saco de pau na xereca Saco de pau na cara dela Bot na canela, bot bot na canela Saco de pau na cara dela, depois saco de pau na xeira Foda-se, vot na canela, foda-se, vot na canela Foda-se, vot na canela, foda-se, vot na canela